E aí turma, tudo bem? Galera, como eu trabalho no ramo da retífica de motores, muitos dos inscritos do canal me pedem quais são as melhores marcas das peças de reposição quando você precisa mexer no motor. Então eu decidi gravar esse vídeo para mostrar todas as peças do motor, quais são as melhores marcas, digamos assim, as marcas que eu recomendo. Numa dessas tem outras marcas também que são boas, mas nos anos que eu trabalho nesse ramo aí eu vou passar para vocês quais são as melhores marcas no mercado de reposição. Logicamente que se você consegue comprar tudo original da montadora do carro, melhor, né? Mas infelizmente a gente está no Brasil onde as peças, a grande parte das peças genuínas, né? Tem um custo muito elevado e em alguns veículos aí usados a gente nem consegue encontrar mais, né? Então a gente acaba ficando refém do mercado paralelo das peças de reposição. Mas essas peças que eu vou mostrar para vocês aí, a maior parte delas inclusive fornece para as montadoras. Então são peças, digamos assim, originais, né? Mas no mercado de reposição. Então acompanha o vídeo aí para você saber na parte do motor quais são marcas de boa qualidade aí, beleza? Valeu galera, até mais! Pistões Pistões Mali, Metal Leve ou KS Anéis Mali, Metal Leve e KS Bronzinas Metal Leve, Clevite e Mali Todas as marcas do grupo Mali e Metal Leve Buxas de biela Buxas de comando Anéis de encosto Todos Mali e Metal Leve Válvulas Iton Ou Mali e Metal Leve Guias de válvula Sedes de válvula Marca Rio Sulense Retentores Marca Sabó Juntas e jogos de juntas Sabó Taranto E Spau Bomba de óleo Chadec Bomba de água Urba Válvula termostática Valer Borg Warner Inclusive Mesmo grupo Tuchos hidráulicos Marcaína Correias de comando Gates Continental Contitec E Daico Rolamentos e esticadores SKF Comandos de válvula Aplique Velas NGK Sensores de injeção eletrônica Bomba de combustível Sempre Bosch Estimulada Comandos de válvula Emagre Estimulada